Ó, eu venho aí amanhã show, mas antes tem histórias que a vida conta. Ó, eu vou falar uma coisa, eu fiquei tão chateado, porque não vai ter histórias que a vida conta, vai ter apenas o meu protesto contra pessoas, sabe, não conseguem ver um grande astro, um grande artista, uma foto que dominou a década de 50, prêmios e mais prêmios. E a gente vem aqui quase 50, mais 50 anos depois, e fica ouvindo críticas, sabe, vocês não têm um pouquinho de piedade, de dó desse senhor que já foi o rei das parcelelas. Mas olha, eu como tenho Jesus no coração e duas pontes, uma desafio e uma amada, eu perdoe o senhor. Tá certo, tá certo. Esse negócio de rei das parcelelas, não é esquisito? Tá esquisito isso. Hum, não sei, né, outro rei em vez de novo.